Estamos de volta. A partir de agora você acompanha ao vivo a sessão desta quinta-feira direto do plenário, onde se retoma o julgamento que define a possibilidade de prisão após confirmação de condenação em segunda instância. Acompanhe ao vivo aqui pela TV Justiça. Podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária que fará a ata da leitura da sessão anterior. Ata da vigésima quinta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 16 de outubro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Vice-Procurador-Geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas e 18 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se alguma observação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino. Faculdade Pitágoras de Londrina, estado do Paraná. Faculdade Aridiçá de Fortaleza, estado do Ceará. Fundação Machadense de Ensino Superior de Machado, estado de Minas Gerais. Universidade Brasil de Fernandópolis, estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. prezadas ministras, prezados ministros, senhor procurador, vice-procurador-geral da República, senhor, senhores advogados, senhor advogado-geral da União, todos os presentes. Na data de hoje, iniciaremos o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade número 43, 44, e 54. Gostaria inicialmente de destacar que se trata de julgamento que versa sobre o alcance do princípio da presunção de inocência, previsto em nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57. As ações, ora submetidas a julgamento conjunto, definirão o alcance dessa norma constitucional e o entendimento que daqui emanará, independentemente do sentido da sua conclusão, servirá de norte para a atuação de todos os magistrados do país e de todo o sistema de justiça. As funções essenciais da justiça, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Privada, Advocacia Pública. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de moto próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. Esse entendimento se estenderá a todos os cidadãos brasileiros que estiverem sujeitos a sua eventual aplicação sem distinção, em um ou outro sentido. Esta é uma premissa fundada exatamente no princípio da estrita igualdade de todos perante a lei. Como tenho sempre ressaltado, a defesa da Constituição é o que tem norteado a atuação republicana deste Supremo Tribunal Federal ao longo de sua história mais que centenária. E hoje e nas próximas sessões não será diferente. Com muita serenidade, apregou-o para julgamento as presentes ações. Mas antes, aproveitando que essa é uma sessão em que há, sem dúvida nenhuma, um olhar de toda a nação e olhares dos mais diversos, penso que é um momento muito importante de destacar os números desse Supremo Tribunal Federal até a data de ontem. Tivemos no plenário presencial, em 2019, 63 sessões. Nenhuma Suprema Corte do mundo tem tantas. Acabei de vir da Alemanha, são 10 por ano. Nos Estados Unidos, muito menos. menos. Aqui se trabalha e se trabalha muito. Com 247 casos julgados neste plenário presencial. Nos Estados Unidos, a média é 100 por ano inteiro. Média de processos julgados por sessão, 4. No plenário virtual, no plenário completo dos 11 ministros, foram 33 sessões. Foram julgados 2.603 processos. Média de processos julgados por sessão virtual, 79 processos. total geral do Supremo Tribunal Federal, até a data de hoje. Somado o plenário maior, presencial e virtual, total geral de 2.850 feitos. Primeira turma, presencial 2.130, virtual 3.745, total 5.875 casos julgados no colegiado da primeira turma. Colegiado da segunda turma, no presencial 2.459 processos. No virtual, não, desculpe, na segunda turma, no presencial 82 processos, no virtual, 4.628, o que dá um total de 4.710 processos. Total geral, nos plenários presenciais, 2.459. No plenário virtual, 10.976. Esta Suprema Corte, nos seus três colegiados, o plenário maior, com 11 ministros e nas duas turmas compostas por cinco ministros, julgou, até a data de ontem, 13.435 feitos. Volto a dizer que mostrem uma Suprema Corte em qualquer país do mundo que julgue mais do que esta Suprema Corte. Não há. Passo ao pregão dos três feitos. todos de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ação declaratória de constitucionalidade 43, procedente do Distrito Federal, no qual é requerente o Partido Ecológico Nacional, PEM, interessado, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Ação declaratória de constitucionalidade 44, procedente do Distrito Federal, requerente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, vários, a missicure também inscritos. E ação declaratória de constitucionalidade 54, procedente do Distrito Federal, sendo requerente do Partido Comunista do Brasil, interessado, presidente da República, interessado do Congresso Nacional e vários, a missicure. Passo a palavra inicialmente ao ministro Marco Aurélio. Há inúmeras inscrições para sustentações orais. Na ação declaratória de constitucionalidade 43, pelo requerente, doutores Heráclis Marconi Góis Silva, Lúcio Adolfo da Silva e Marco Vinícius Pereira de Carvalho, dividirão o tempo. Na ação declaratória de constitucionalidade 44, pelo requerente, Conselho Federal da UAB, falará o doutor Juliano Breda. Na ação declaratória de constitucionalidade 54, pelo requerente, falará o doutor Fábio Tofique Simantobi, dividindo o tempo com o doutor José Eduardo Cardoso. Cada a missicure terá sete minutos para as falas, conforme ficou acertado. Pelo Amicos Cure, Instituto de Garantias Penais, IGP, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Pelo Amicos Cure, Defensoria Pública da União, o doutor Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público-Geral Federal. Pelo Amicos Cure, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o doutor Rafael Munerati, Defensor Público do Estado de São Paulo. Pelo Amicos Cure, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Pedro Carrello, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. Pelo Amicos Cure, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abra Crimm, o doutor Lênio Streck. Pelo Amicos Cure, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC Crimm, o doutor Maurício Stegman Dieter. E, por fim, pelo Amicos Cure Conectas Direitos Humanos, doutora Silvia Souza. Ainda por Amicos Cure, Instituto Ibero-Americano de Direito Público, Capítulo Brasileiro e ADP, o doutor Frederico Guilherme Dias Sanches. Pelo Amicos Cure, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marcio Tomás Bastos e DDD, o doutor Hugo Leonardo. Pelo Amicos Cure, Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, doutor Miguel Pereira Neto. Pelo Amicos Cure, Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Leonardo Sica. Pelo Amicos Cure, Instituto dos Advogados Brasileiros, EAB, o doutor Tessio Lins e Silva. E, encerrando, falarão. Inicialmente, falará pela Advocacia-Geral da União, o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. E, por fim, falará pela Procuradoria-Geral da República, o doutor José Bonifácio Borges de Andrada, vice-procurador-geral da República. E, com isso, encerraremos a sessão de hoje. Inicio, então, passando a palavra ao ministro Marco Aurélio para o relatório. Presidente, ao fim ressuscitado. Hoje pela manhã, me disseram que estaria num hospital entubado e que já teriam chamado o padre para a extrema unção. Uma observação, presidente. Isso jamais ocorreria. Imaginemos este julgamento no plenário dito virtual. Por que jamais ocorreria? Porquanto, enquanto eu estiver com a capa sob os ombros, como relator, não inserirei, a não ser para definir a repercussão geral, qualquer plenário, qualquer processo no plenário virtual. E olha que tenho recebido listas com reveladoras na inserção de processos objetivos, mais precisamente, ações diretas de inconstitucionalidade no plenário virtual. É a modernidade. E um integrante do tribunal, que foi presidente da Cônia, chegou a dizer um dia que alcançaríamos o tempo em que votaríamos de qualquer parte do mundo. Talvez houvesse economia para o país, tendo em conta o prédio principal do Supremo e os dois anexos. Presidente, não posso me furtar, e creio que tenho tempo, tenho crédito em termos de tempo no plenário, não posso me furtar a feitura de um relatório circunstanciado ante a importância que é ímpar da matéria, porque é em jogo para mim, a ordem jurídica. Um relatório circunstanciado, abrangendo as três ações mencionadas por V. Exª, a Declaratória de Constitucionalidade 43, a Declaratória de Constitucionalidade 44 e a Declaratória de Constitucionalidade 54. Adoto como relatório as informações prestadas pelo assessor Eduardo Ubaldo Barbosa. O Partido Ecológico Nacional, bem, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade com o pedido de liminar, buscando seja assentada a harmonia, e sabemos que a Declaratória é a ação de mão dupla. Tanto podemos chegar à constitucionalidade como à inconstitucionalidade. Com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, eis o teor do dispositivo. Artigo 283, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Diz da legitimidade ativa e pertinência da ação, aponta a existência de controvérsia constitucional relevante acerca da validade do preceito, ocorrida após o julgamento pelo plenário do Hades 126-292, relatou ao ministro Teori Zavascki. Reporta-se a alteração no entendimento sobre a questão atinente à possibilidade de execução provisória no âmbito penal, de acordo condenatório em grau de apelação. Frisa a necessidade de o Supremo pronunciar-se a respeito da constitucionalidade da norma. Destaca que a decisão proferida no referido hábias não possui efeito vinculante, nem firma a regra geral quanto ao tema, mas vem repercutindo no sistema judicial brasileiro. Saliento a surpresa causada pelo precedente, considerada a carência de prévio debate com entidades e profissionais atuantes na esfera do direito criminal. Ainda no tocante ao cabimento, postula sucessivamente o recebimento da ação como arco-issão de descumprimento de preceito fundamental. Quanto ao mérito, alega que o artigo 283 do Código de Processo Penal revela o alcance do princípio constitucional da não culpabilidade. Sublinha a ver o pleno admitido a possibilidade da tese positivada pelo dispositivo, quando apreciou o habeas corpus 84078, relator o ministro Eros Grau, acordo publicado no Diário da Justiça, de 26 de fevereiro de 2010. Segundo narra, a redação atual do preceito conforma o aludido princípio dentro da mudura normativa descrita no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Arguei a liberdade de atuação do legislador, observados os limites da lei maior, a ensejar a deferência do poder judiciário. A severa presunção de constitucionalidade reforçada de normas tutelares da liberdade. Conforme argumenta, a detenção para fins de cumprimento antecipado da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, consubstancia casos de prisão não previsto na legislação nacional. Afirma a impossibilidade de criação de custódia mediante decisão aditiva, enfatizando inviável no que concerne ao direito penal o exercício do poder normativo pelo judiciário. Enfatiza, teu tribunal, na apreciação da medida cautelar na arcoição do descumprimento do preceito fundamental número 347 da minha relatoria, consignado o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Conforme assinala, o pronunciamento no habeas corpus 126292 implicará o agravamento da condição das unidades carcerárias. Sustenta que, se não proclamada a compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, deve ser um dispositivo declarado ainda constitucional, enquanto perdurar a situação precária das penitenciárias. Refere-se ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 2415, relator o ministro Carlos Aires Brito, acordo publicado no DJ de 28 de setembro de 2012. Há dois, sucessivamente, que em situações de prisão provisória, hão de ser adotadas medidas alternativas à custódia, até que suplantado o estado atual dos estabelecimentos prisionais. Anota que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito não pode retroagir, sob pena de desrespeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais severa, revelado no artigo 5º, 40, da Constituição Federal. Defende a observância desse dispositivo, inclusive no tocante à norma processual penal, tendo em conta a resultar aludida alteração jurisprudencial em privação da liberdade. Aponta a inadequação de equiparar-se às funções constitucionais exercidas pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça, considerada temática criminal. Pondera que o pronunciamento de reprovação penal caracteriza a atividade de interpretação do direito federal. Salienta que, tendo em vista a teoria do delito consolidado em estados democráticos, extrai-se a culpabilidade de entendimento normativo e não da constatação empírica. Segundo expõe, o Superior Tribunal de Justiça examina matérias relevantes para a afirmação da culpa e definição das consequências jurídico-penais, tais como licitude da prova, correta dosimetria da sanção e atipicidade da conduta. Alude a indispensabilidade de aplicação isonômica do direito penal, concretizada com previsibilidade pela atuação uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, enquanto os processos em curso no Supremo foram objetivados, as atribuições do Superior Tribunal de Justiça permanecem plenamente compatíveis com o perfil institucional de tribunal de cassação, resultando na necessidade de condicionar a execução antecipada da pena ao crivo do Superior, isso em termos de pedido sucessivo. Sob o ângulo do risco, realça que, na esteira do precedente firmado no Ábias 126292, magistrados têm determinado a execução provisória da pena de prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória proferida em segunda instância. Requeriam liminarmente não fossem deflagradas novas execuções provisórias de sanção de custódia até o julgamento final deste processo, bem como fossem suspensas as que já estiverem em curso, libertando-se os cidadãos recolhidos sem a preclusão maior do ato condenatório. Sucessivamente, buscou, fosse determinado, mediante interpretação conforme a Constituição Federal, a aplicação analógica de medidas alternativas à prisão de acusados com pronunciamento condenatório não transitado em julgado, citando o artigo 319 do Código de Processo Penal. Pediu, caso não acolhidos os pleitos anteriores, o condicionamento da execução provisória da pena, a apreciação do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Postula, em definitivo, a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Sucessivamente, que o preceito seja assentado compatível com a Constituição Federal, enquanto perdurar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, ou até o exame definitivo da arguição de cumprimento do preceito fundamental número 347, ainda de forma sucessiva, pretende a realização de interpretação conforme Constituição para substituir-se à prisão, antes da preclusão maior, pelas medidas alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, durante o tempo em que permaneceu mencionado o estado de coisas inconstitucional. Requer, sucessivamente, que eventual reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito em jogo alcance apenas decisões condenatórias relativas a fatos posteriores à apreciação desta ação do habeas corpus 126-292, bem assim que a execução antecipada da pena seja condicionada à análise do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante a coincidência de objeto, determinei o apensamento a este processo do revelador da a ação declaratória de constitucionalidade número 44, para julgamento conjunto, conforme ocorrerá dentro em pouco. Nessa última, na 44, o Conselho Federal da Ordem Desadvogada do Brasil busca igualmente seja assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, argumenta que, para o cabimento da ação declaratória de constitucionalidade, surge necessário aferir-se a controvérsia judicial relevante com base em critério qualitativo. Diz da configuração do requisito, considerado o entendimento adotado pelo Supremo no habeas 126-292, sustenta que o preceito controvertido permanece válido, devendo ser aplicado pelos tribunais estaduais e federais, porquanto não afastado expressamente pelo pleno no exame do referido habeas, alega mostrarem-se nulos os pronunciamentos judiciais que, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, implicam a execução provisória de decisão condenatória ante a inobservância da reserva do plenário, a inobservância do artigo 97 da Constituição Federal. Destaca a necessidade do Supremo declarar em sede de controle concentrado a conformidade ou não do dispositivo com a Constituição Federal. Asevera a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal com alicerce na tese da constitucionalidade espelhada, segundo a qual, reconhecida a compatibilidade de norma infraconstitucional no que reproduz previsão da Constituição Federal. Conforme aduz, o preceito em jogo não é apenas compatível com a Constituição Federal, mas também replica o texto. Enfatiza que este tribunal, ao analisar o ABS 126292, esvaziou o artigo 5º, a 57, da Constituição Federal, efetuando mutilação inconstitucional. Postulou liminarmente a suspensão da execução antecipada da pena em todos os casos nos quais os órgãos fracionários de segunda instância, com fundamento no Acórdão do ABS 126292, ignoram o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, violando a firma, a cláusula de reserva de plenário. No mérito, requer a declaração de constitucionalidade do referido artigo 283. O pleno, no dia 5 de outubro de 2016, deixou de implementar, liminar, oportunidade na qual fiquei vencido, na companhia honrosa de outros colegas. O acordo ficou assim resumido e transcrevo a emenda para efeito, que não é pequena, para efeito de documentação. Em 22 de agosto de 2017, solicitei informações à manifestação da Advocacia-Geral Daniel e o parecer da Procuradoria-Geral da República. O presidente da República sustenta a compatibilidade com a lei maior do artigo 283 do Código de Processo Penal, afirma que o preceito reproduz norma constitucional originária, buscando harmonizar o direito processual penal ou o ordenamento constitucional. Segundo destaca, entre aspas, a presunção de inocência é direito fundamental, surgindo a prisão como exceção. Diz este tribunal adotado em 2009, entendimento no sentido de o princípio da não-culpabilidade mostrar-se incompatível com a execução da sentença antes do trânsito em julgado da condenação. Aponta a alteração da ótica no julgamento do ABEAS 126292, conforme orientação jurisprudencial firmada anteriormente. reporta-se a manifestação do Ministério da Justiça a tratar das alterações realizadas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.403, de 2011, direcionadas ao implemento de soluções alternativas à prisão. A Advocacia-Geral da União ressalta que o preceito objeto desta ação decorre do versado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, sendo vedado ao legislador ordinário exceder os limites semânticos postos por esta. cita caso de revisão de decisões condenatórias pelos tribunais superiores, discorre sobre o tratamento jurisprudencial conferido ao tema no âmbito do Supremo, assevera que o assentado no ABEAS 126292 não representou uniformização da jurisprudência. Adui serem pertinentes os verbetes 716 e 717 da súmula deste tribunal, relativos à possibilidade de progressão de regime considerado o tempo de custódia cautelar. Assinala a impropriedade da utilização abusiva de recurso com o fim de afastar o início do cumprimento da pena, devendo tal prática ser coibida diante do caso concreto. O Senado Federal aponta a constitucionalidade do dispositivo, argumenta vedar à Constituição a execução da pena anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Salienta que o princípio da não culpabilidade também está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e no Pacto de São José da Costa Rica. Realça tratar-se de questão ao ultrapassar o âmbito penal, aludindo ao decidido pelo Supremo do Recurso Extraordinário 482.006, relatou o ministro Ricardo Lewandowski, com acordo publicado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2007. Em 5 de dezembro de 2017, acionei o disposto no artigo 20 da Lei 98.6899, liberando os processos para inserção na pauta dirigida do Pleno. Repito, liberei os processos, os dois primeiros, reveladores das declaratórias 43 e 44, em 5 de dezembro de 2017. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão das ações ante a perda superveniente de interesse e utilidade. Refere-se ao exame pelo plenário virtual, e segundo o doutor Delfim Neto, nós só temos um plenário, que é este, com a natureza física, para citar um jurista. Refere-se ao exame pelo plenário virtual, e eu diria, presidente, goela abaixo, em tramitação ainda às duas declaratórias, do Recurso Extraordinário com agravo 964-246, no qual, reafirmada por maioria, a conclusão assentada no ABS 126-292, aponta a inexistência de controvérsia judicial a autorizar a formalização de ação declaratória de constitucionalidade, citando o inciso 3 do artigo 14 da Lei nº 9.868-99. Certamente, a Procuradoria-Geral da República não acompanha o dia a dia desse juiz ao implementar, liminar, afastando a execução provisória. Discorre sobre os efeitos dos precedentes firmados em julgamento de recursos submetidos ao rito da repercussão geral, os quais, afirmo, ostentam eficácia vinculante, não comportando superação quando ausentes os pressupostos justificadores, sob pena de comprometimento da estabilidade, coerência e previsibilidade do direito. Relativo ao mérito, destaca a inconstitucionalidade e inconstitucionalidade parcial do artigo 283 do Código de Processo Penal, no que vê dada a execução provisória da pena. Sublinha, tratasse de medida compatível com a garantia do duplo grau de jurisdição e o princípio da não culpabilidade, revelando-se harmônica com o inciso 5º 57 da Constituição de 1968. Conforme a severa, o impedimento à execução provisória da pena contribui para a disfuncionalidade do sistema penal brasileiro, reforçando efeitos tidos como colaterais, tais como o manejo estratégico de recursos protelatórios. Em 29 de março de 2019, surgiram novos ares. A Advocacia Geral da União voltou a manifestar-se, revendo o entendimento anterior. postula, a partir dessa peça, postula seja atribuída ao artigo 283, cabeça do Código de Processo Penal, interpretação conforme a lei maior, no sentido de ser coerente com a Constituição, o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição. Isso está, entre aspas, salvo a atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. Os fundamentos ficaram, assim, resumidos e transcrevo para efeito de documentação essa evolução ou involução da Advocacia Geral da União. Em 18 de abril, me foi distribuída por prevenção a ação declaratória de constitucionalidade 54, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, levando em conta a identidade de objeto com relação às declaratórias 43 e 44, na forma do artigo 77B do Regimento Interno do Supremo. A peça veio subscrita pelo pensador e mestre de tantos mestres Celso Antônio Bandeira de Melo e pelos profissionais da Advocacia Veida Zancaner Bandeira de Melo, Geraldo Prado, Michel Sali Boliveira, Gabriel de Carvalho Sampaio e Paulo Machado Guimarães. Nessa busca-se, igualmente, seja assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, afirmando a existência de fato novo a respaldar, mesmo no campo precário e efêmero, mais uma manifestação deste tribunal. aponta a sinalização da maioria dos integrantes do Supremo no sentido de vedar-se a determinação de execução provisória e automática da sanção quando não proclamado o preenchimento dos requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem assim de rever-se a ótica adotada por ocasião da apreciação, na sessão plenária de 5 de outubro de 2016, dos pedidos de implemento de medida cauteladora, formulados nas peças primeiras das ações declaratórias 43 e 44. Menciona a alteração no entendimento quanto à viabilidade de execução provisória no âmbito penal de decisão condenatória em sede de apelação, a partir do exame do ABS 126292, relatou ao ministro Teori Zavascki, com acordo publicado no diário 17 de maio de 2016, e, posteriormente, quando dá análise sobre a sistemática da repercussão geral e no denominado plenário virtual do recurso extraordinário com agravo 964, o relator também, o ministro Teori Zavascki, acordo veiculado no diário da Justiça do dia 25 de novembro seguinte, diz da necessidade de o tribunal pronunciar-se no campo do controle concentrado sobre a compatibilidade com a lei maior da norma em jogo, sublinha que, mesmo não havendo, não sendo possível assegurar-se a existência de maioria formada em favor da conclusão de condicionar-se o início do cumprimento da sanção ao trânsito em julgado do título condenatório, a posição majoritária compartilhada pelos ministros consolidou-se pela imprencibilidade de fundamentar-se a custódia, em momento anterior à preclusão maior da condenação, mostrando-se inconstitucional determinação automática, exemplificada no verbete 122 da da súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de execução da pena após formalizado acordo condenatório em grau de apelação. Requereu liminarmente fosse impedida a deflagração de novas execuções provisórias de pena de prisão até o julgamento final do contido neste processo, no 54, declaratório 54, e nos alusivos às citadas ações declaratórias, bem assim suspensas às que já estiveram em curso, libertando-se os cidadãos recolhidos antes da preclusão maior do ato condenatório, sucessivamente, e não alternativamente, porque não nos cabe escolher, sucessivamente, buscou afastar e tornar sem efeito qualquer decisão a revelar a execução antecipada de sanção quando ausente fundamentação lastreada no artigo 312 do Código de Processo Penal, suspendendo-se a eficácia do enunciado número 122 da súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em definitivo, o pedido alcança a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Caso não acolhido o pleito, pretende, o Partido Comunista, a brasileira, pretende, seja proclamada a necessidade de motivação individualizada e à luz dos pressupostos do artigo 312 do referido Código para ter-se a prisão. ou seja, admite, portanto, que possa haver, como todos nós admitimos, a prisão preventiva. Postula sucessivamente a atribuição de interpretação conforme a Constituição, a fim de condicionar-se à execução do título penal condenatório, a análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial da Causa. Em 19 de abril de 2018, considerado o versado nos artigos 21 da Lei nº 9.868, de 1999 e nº 21.4 do Regimento Interno, pediria para inclusão na pauta dirigida do Pleno da apreciação do pleito de liminar, formulado na primeira ação declaratória, na peça primeira da ação declaratória 54. Repito, em 19 de abril de 2018. Não tendo ocorrido pregão em momento anterior, e a maledicência diz que eu aguardei o fechamento do tribunal propositalmente para implementar decisão individual. Não observei o regimento interno, já que eliminar fora do recesso, fora das férias, é da competência do plenário exigida a maioria absoluta. Não tendo ocorrido pregão em momento anterior ao encerramento, segundo semestre de 2018 e via de consequência do início do período de recesso, que hoje vai do dia 20 de dezembro ao dia 31 de dezembro, já que 1º de janeiro começam nossas férias coletivas. Não tendo havido o exame e via de consequência do início do período de recesso, implementei em 19 de dezembro, já encerrada a sessão do último dia do semestre judiciário, tutela de urgência, medida de urgência para, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não tivesse transitado em julgado. Bem assim, a soltura daqueles que tinham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis, porque não é bom bril, o 312 do Código de Processo Penal, verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Ato contínuo, o presidente do tribunal, no âmbito do processo revelador da suspensão de eliminar 1.188, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e vejam que atuamos em vias diversas. Uma ex-aluna da UNB, ex-assessora no Tribunal Superior do Trabalho até a posse como procuradora da República. A pedido, portanto, da Procuradoria-Geral da República, deferiu o presidente do Tribunal, Vossa Excelência, medida cauteladora para, aspas, suspender os efeitos da decisão proferida nesta data, nos autos da ADC 54, até que o colegiado maior aprecie a matéria de forma definitiva, já pautada, estava pautada, para o dia 10 de abril do próximo ano judiciário, conforme calendário de julgamento publicado, que eu tive conhecimento, no Diário de Justiça 19 de abril do 12 de 2018. Abro aqui um parêntese, aditando o relatório já distribuído. É inconcebível visão totalitária e autoritária no Supremo. Os integrantes sombreiam. Apenas têm acima o colegiado. O presidente é coordenador e não superior e hierárquico dos pares. Coordena, simplesmente coordena os trabalhos do colegiado. Fora isso, é desconhecer a ordem jurídica, a Constituição Federal, as leis e o regimento interno, enfraquecendo a instituição, afastando a legitimidade das decisões que profira. Tempos estranhos em que, verificada até mesmo a autofagia, aonde vamos parar. Faço justiça, Vossa Excelência, ao atual presidente, no que, de cambulhada, suspendeu não só a liminar na ação declaratória 54, como também as tutelas de urgência por mim formalizadas, após o encerramento do segundo semestre judiciário de 2018, portanto, regimentalmente, na ação direta de inconstitucionalidade 5.942. e no mandado de segurança 36.169, requeridas as suspensões, respectivamente, pela Petrobras e pela mesa diretora do Senado Federal, e que implicaram, de um lado, as liminares, o afastamento das regras a flexibilizarem a seção pela sociedade economia mista Petrobras, de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hibrocarbonetos fluidos e, de outro, a votação aberta, mandado de segurança, para a eleição dos cargos da mesa daquela Casa Legislativa, relativamente ao primeiro bienio da 56ª Legislatura. Faço justiça, observando que, nada obstante estranha ao regular funcionamento institucional do Tribunal, tal prática não se mostrou inédita, considerada a história recente do Supremo. Tribunal, em 17 de dezembro de 2009, deferir no habeas 101.985, liminar, para afastar a eficácia de decisão judicial do Regional Federal da 2ª Região, consubstanciada em ordem perempitória, que eu estou transcrevendo, de entrega do paciente Sean Goldman ao consulado americano na cidade do Rio de Janeiro, em 48 horas. Ato contínuo. Em 22 de dezembro, imediato, o então presidente, ministro Gilmar Bendes, implementou, no âmbito do mandato de segurança 28.524, impetrado pela União, medida cauteladora, para assustar os efeitos da decisão liminar proferida por mim, no HC 101.985, Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal Federal, restaurante-se os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na apelação 2008-5101-0184-220, permitindo, assim, a entrega do infante ao genitor norte-americano. Mais recentemente, em 28 de setembro de 2018, o atual vice-presidente, ministro Luiz Fux, no exercício da presidência, deferiu na suspensão de liminar 1.178, ajuizada pelo Partido Novo, pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do pronunciamento formalizado por quem está à minha esquerda, pelo ministro Ricardo Lewandowski, na reclamação 32.35, determinando, aspas, que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado a transmissão de informação para o público em geral, fecho aspas, bem assim que, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo, por qualquer forma, sob pena de configuração do crime de responsabilidade. Volto, depois desse parêntese, ao relato dos casos que estão sobre a mesa. Em 4 de abril de 2019, em virtude de pedido de adiamento, subscrito para minha perplexidade, e eu disse isso a ele, pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro-presidente procedeu à exclusão desta ação e das declaratórias 4454 da pauta de julgamento a que me referi. No dia 11 de abril de 2019, ante o decurso do tempo e o fato de o processo revelador da declaratória 54 já se encontrar devidamente aparelhado para apreciação definitiva da controvérsia constitucional submetida ao crivo do Supremo, liberei-o para inserção na pauta dirigida do plenário, visando o exame de mérito, determinando fosse apensado aos processos das ações autuadas sob os números 44, 43 e 44. É o relatório, presidente. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. E iniciaremos para manifestação na ação declaratória de constitucionalidade número 43, ouvindo pelo Partido Ecológico Nacional, PEM, os doutores Heráclis Marconi e Góis Silva, Lúcio Adolfo da Silva e Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que irão dividir o tempo de acordo com a combinação deles próprios. Obrigado, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, demais ministros integrantes dessa Corte Constitucional de Justiça, senhor procurador-geral da República, substituto, subprocurador-geral da República, colegas, advogados aqui presentes, senhores e senhoras. Minha fala vai ser breve, portanto, mas bem objetiva. Represento aqui o Partido Patriota antigo, cuja nomenclatura antiga era o Partido Ecológico Nacional. Vossa Excelência, o ministro relator Marco Aurélio, colocou a situação de novos ares. E eu parafraseio com todas as vênios Vossa Excelência para dizer que trarei novas luzes. Há um entendimento muito bem colocado pelo doutor Antônio de Almeida Castro na peça vestibular. Por que novas luzes? Por que a vida é dinâmica? Por que o universo é dinâmico? Não sou teórico do Big Bang, não sou terrivelmente evangélico, mas sou evangélico. Não sou só evangélico, não sou terrivelmente evangélico. No entanto, por ser evangélico, peço vênia também a todos para relembrar aqui o meu livro de cabeceira, que é, logicamente, a Bíblia Sagrada. E que no Evangelho de São João traz o seguinte verbete no capítulo 1, versículo 1 também. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Peço sinceras licenças a todos, porque o país é laico, mas estou vendo ele ali indevidamente pregado numa cruz, que, na verdade, ele ressuscitou, para dizer a vossas excelências, em todas as vênias, que temos novos ares, sim. O Brasil passou por um processo eleitoral muito concorrido e, de fato, nós temos novos ares. O partido é patriota e estamos sob a égide, literalmente, de que Deus está acima de todas as coisas e que o Brasil está acima de todos. Esse é um antágio que eu quero trazer aqui para uma reflexão. Preciso fazer um histórico para fazer justiça a todos. do motivo de que esse sertanejo, nascido na cidade de Petrolina, estudante da Universidade Federal da Bahia, contemporâneo de Fred Didier, que Deus me deu a honra de ser aluno do professor José Joaquim Calmon de Passos. E bebi águas com essas pessoas. Por que não? Bom, e nesses míseros sete minutos, quero dizer a vossas excelências que, graças a Deus, embora em tempos estranhos, senhor ministro, concordo com vossa excelência, mas por que não dizer que o estranho, que vossa excelência pode muito bem explicar melhor, eu entendo que não é tão estranho assim. Porque se as coisas mudam, como eu acabei de falar, o Partido Ecológico Nacional, que mudou, inclusive, a sua nomenclatura, vem com a nova roupagem para defender aqui deste plenário, sem menosprezar de nenhuma maneira faça-se justiça o princípio da presunção da inocência, porque entendemos nós que nós devemos respeitar o duplo grau de jurisdição. Ora, o julgamento da ação penal 470 foi um único grau de jurisdição, esse da coleta casa, que julgou, condenou e aprisionou pessoas da mais alta envergadura social. na que se tinha denominado a operação Lava Jato, as coisas foram um pouco diferentes, porque alguém, não vou aqui citar nomes, foi condenado, houve o duplo grau de jurisdição, essa pessoa, o conta-se encarcerado, e serve de paradigma, por que não dizer? Serve de paradigma, serve de paradigma para uma reflexão. lógico que tratamos aqui de uma ação objetiva, processo sem capa, mas nós sabemos que os jurisdicionados são seres humanos, são pessoas, e que precisam ter uma resposta desta Corte satisfatória. E por que não dizer satisfatória aos anseios da sociedade? Porque aprendi também na Universidade Federal da Bahia que só a lei pode criar obrigação, porque ela é a expressão da vontade geral, e é a expressão da vontade geral pelo seu órgão, o parlamento, que a tudo e a todos governam na democracia. democracia. Então, se queres, se querem, se pretende, se alguém pretende fazer diferente, que mude a letra da Constituição, porque como professor de Direito Constitucional, formei em 98, então, tenho alguma noção do que estou falando? Tenho base para dizer o que estou dizendo? Ensinei aos meus alunos que os direitos e as garantias individuais e coletivas estavam incertas, inseridas no artigo 5º, e é lá pelos incisos 57, e por que não dizer também o 61, que ninguém fala, porque o 61 vai fazer correspondência com o 312. O 57 faz referência ao princípio que fizeram uma aglutinação e por que não dizer uma jabuticaba mesmo para o 283 e colocaram que ninguém seria preso antes do trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Eu estou falando de aglutinação para depois dizer que eu não citei o artigo completamente correto, com a correta necessária da dicção da letra, que vai também lembrar a correspondência do 61, que é o 312. É como se tivesse um repeteco do 312. Estou aqui para ensinar ninguém nada, estou aqui apenas para fazer, chamar esse colendo a uma reflexão e dizer que o Partido Patriota ele inaugurou essa ação com uma índole interessantíssima e muito republicana, para que vossas excelências definam de uma vez por todas se pode ou não o cidadão e aqui quando eu falo cidadão não excluo ninguém, porque o processo penal e o direito penal entendo eu é o direito da defesa. Quem quiser entender de outra forma tem todos o respeito, mas na formatação do processo penal de índole garantista, nosso direito penal é de fato garantista e não punitivista, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente aquilo que a sociedade já sabe por mantra em verso e em prosa o que aqui está se passando. A imprensa diz até chega ao cúmulo de dizer até quem vai votar de qual forma e de qual maneira e tempos estranhos, ministros, tempos estranhos, concordo com vossa excelência, muito estranho, mas a imprensa ouça dizer qual é que vai ser o placar e se de tal modo acontecer um movimento de um entendimento diversificado de ministro tal ou tal, estou falando aqui da imprensa, não sou eu que estou dizendo, o julgamento pode acontecer de tal ou de tal forma. não deixo de ser garantista por defender aqui desta tribuna o posicionamento entre aspas punitivista do Partido Patriota que na verdade não tem nada de punitivista nisso, porque quando eu me formei lá em 98 e fui para o sertão da Bahia na comarca de Sobradinho para que eu pudesse apelar em determinada situação encontrei que o réu precisava se recolher preso, achei aquilo de fato um absurdo e apelei e também entrei um avés corpus e o réu não precisou ser preso porque não tinha os elementos de fato da prisão preventiva ele não tinha sido preso em flagrante e muito menos havia a tal incidência daquele conceito indeterminadíssimo da ordem pública confesso a vossas excelências que até hoje tenho muita dificuldade com a ordem pública cheguei a ser secretário da ordem pública subsecretário de um determinado município e perguntei naquela época o que que ordem pública vocês estão falando e aqui vossa excelência também tenho a perguntar o seguinte de qual liberdade estamos a tratar da liberdade dos réus ou da liberdade dos cidadãos que alguém gosta de dizer assim cidadão de bem eu não faço essa diferenciação só chamo cidadão eu aprendi também que cidadão é eleitor ensinaram errado foi o que me ensinaram que cidadão é eleitor e alguém que tem a sua culpabilidade reconhecida também perde seus direitos políticos então fica uma situação deixa de ser cidadão imagino que não mas peço venha a vossas excelências para passar para os meus colegas para eles terminarem as colocações mas peço apenas uma reflexão uma reflexão republicana de vossas excelências e muito obrigado pela oportunidade excelentíssimo senhor presidente desse pretório é Celso eu vou estender meu cumprimento aos demais dirigindo especificamente o senhor diante da desigualdade do tempo e apenas compromissado com o breve e eu específico trazer algumas considerações adicionais ao que já foi trazido pelo nosso colega doutor Eric Marconi quero também estender um cumprimento aos demais colegas advogados presentes e estender também meu cumprimento a todos os senhores e exatamente pedir desculpa pela pluralidade dos cumprimentos mas exatamente em face dessa exigualidade mas o que me traz a tribuna exatamente é a questão principal que eu queria trazer e resgatar aqui uma homenagem ao partido patriota como bem disse porque ele possibilitou essa discussão esse debate em que pese todo o respeito dos ministros relator do Marco Aurélio de Mello eu acho que o tempo também tem sua utilidade no sentido de amadurecer de possibilitar a amplitude e o aumento do debate com a participação mais efetiva de todas as comunidades sociais e particularmente daqueles mais interessados dos operadores de direitos em especial dos meus amigos advogados então eu acho que também nesse aspecto a passagem do tempo vem nos beneficiar e eu gostaria até de desenvolver mais mas existe algo mais que precisa ser dito e eu tenho um colega que me sucede na tribuna então vou deixar breve apenas um recado de que nós precisamos que haja uma decisão um marco regulatório a estabelecer uma segurança jurídica é isso que sempre o partido buscou possibilitar com esse debate que se ampliou e graças a Deus com a participação de uma parte importante da sociedade brasileira muito obrigado senhores ministros continuando gostaria de saudar vossa excelência ministro Dias Toffoli pela condução dos trabalhos aqui no Supremo e rapidamente gostaria de homenagear o ministro Celso de Mello com quem tive a honra de trabalhar quando eu tinha apenas 19 anos nesse tribunal e saudar também na pessoa do ministro Celso e demais ministros e os colegas que ainda estão na casa mas pelo tempo que me sobra rapidamente eu gostaria de fazer e o que me cabe a fazer aqui nesse momento pela exiguidade do tempo é tentar colocar na mente de vossas excelências talvez uma dúvida com relação a uma tensão a possível tensão entre a questão da possível violação de direitos humanos caso seja mantida a possibilidade de prisão em segunda instância ou se estaríamos por outro lado dando um privilégio a impunidade fazendo com que as pessoas possam permanecer recorrendo 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 ad eternum e se por essa razão estaríamos violando direitos humanos privilegiando a corrupção porque temos que enfrentar o tema da corrupção como uma grave violação de direitos humanos e como já foi bem pontuado por vossa excelência ministro Barroso na apreciação da medida cautelar nesse mesmo feito pouquíssimos casos exíguos casos em que os recursos acendem as cortes superiores pelas vias extraordinárias em pouquíssimos casos a modificação do quesito da culpabilidade e também vossa excelência já apontou de maneira muito clara que não há que se fazer uma confusão entre a culpabilidade e a questão da prisão são institutos totalmente diferentes então peço a vossas excelências também que analisem se a partir do julgamento que emanará dessa corte poderão haver reflexos inclusive na seara eleitoral porque se daqui a pouco houver uma flexibilização da prisão em segunda instância será que não haverão questionamentos na seara eleitoral com relação à flexibilização também da lei da ficha limpa isso é algo que precisamos refletir e o papel de vossas excelências hoje e que hoje se inicia é de primordial importância como vossas excelências bem sabem para o norteamento dos rumos que a nossa nação terá daqui pra frente por isso quero pedir a Deus que ilumine os corações de cada um dos senhores e das senhoras e que tenhamos clareza e possamos refletir rapidamente refletir sobre as balizas que acabei de colocar aqui muito obrigado e que Deus ilumine cada um dos senhores agradeço aos advogados do antigo Partido Ecológico Nacional hoje patriota doutor Zerakis Marconi Gói Silva doutor Lúcio Adolfo da Silva e Marco Vinícius Pereira de Carvalho agora o requerente da ação declaratória de constitucionalidade número 44 trata-se do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e falará pelo Conselho o doutor Juliano Breta Excelentíssimo senhor ministro presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli Excelentíssimas senhoras ministras Camila Lúcia e Rosa Weber Excelentíssimo ministro Marco Aurélio relator das três ADCs Excelentíssimos ministros que compõem a Corte Excelentíssimo Vice-Procurador-Geral da República colegas advogados e advogadas senhoras e senhores servidores o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil cumprindo o dever que lhe impõe a lei 8.906 de 1994 volta essa sagrada tribuna no cumprimento do dever legal de defesa da Constituição da República e da Ordem Jurídica do Estado Democrático pede essencialmente desde o ajuizamento da ADC 44 o respeito à consagração de um direito fundamental plasmado de forma clara inequívoca inquestionável pela Assembleia Nacional Constituinte a Constituição documento de reorganização social política econômica de uma nação após viver tempos de obscurantismo se constitui sempre como uma resposta ao passado e uma proposta para o futuro dentro dessa dimensão não é possível deixarmos de lado a constatação de que o Constituinte em 1988 respondia a décadas de um processo penal inquisitório de um modelo autoritário de justiça criminal quando o Constituinte entendeu essencial trazer a Constituição da República o catálogo de direitos fundamentais de garantias individuais do cidadão estava ele respondendo a décadas de arbitrariedade de um sistema de justiça criminal e projetando um novo modelo de respeito aos direitos fundamentais do cidadão suspeito da prática de uma infração penal é nessa perspectiva que a Ordem dos Advogados do Brasil quer trazer ao Supremo novas ponderações no julgamento de mérito além daquelas feitas na ação cautelar e a primeira delas é o aspecto histórico da redação do artigo 5º inciso 57 da Constituição da República que proclama o princípio da presunção de inocência lembro de uma frase da ministra Rosa quando do julgamento da cautelar de que não conseguia não poderia se afastar da literalidade do artigo 5º inciso 57 e eu agrego a literalidade do artigo 557 tem a sua razão de ser historicamente como nós demonstraremos ele foi redigido com o deliberado propósito da Assembleia Nacional Constituinte de impedir de maneira incontornável a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória digo isso com base numa série de elementos históricos excelentíssimo presidente em 1986 o presidente da República José Sarney cria uma comissão provisória de estudos constitucionais presidida então por Afonso Arinos e composta por 50 grandes notáveis do país juristas economistas empresários pessoas de todos os setores da economia setores sociais representantes de sindicatos dos trabalhadores entre eles e entre o grupo de juristas que lá compunha essa comissão de notáveis certamente com respeito de todos os demais presentes a figura mais ilustre que nos assiste hoje que honra esse julgamento e que nos prestigia o ex-ministro da casa José Paulo Sepúlveda pertence a quem devemos render sempre todas as nossas homenagens e embora o relatório esse anteprojeto de constituição da comissão presidida por Afonso Arinos não tenha formalizado o processo histórico da Assembleia Nacional Constituinte não tenha sido protocolizado perante a Assembleia Nacional Constituinte ele foi publicado pelo Presidente da República como uma sugestão prévia de início dos trabalhos e o projeto ministro Marco Aurélio sugeria a Constituinte o seguinte texto no artigo 43 parágrafo 7 presume-se inocente todo acusado até que haja declaração judicial de culpa era inegavelmente um texto que permitiria a execução antecipada da pena até mesmo após a decisão de primeira instância e em mais especial após a confirmação por parte dos tribunais a Assembleia Nacional Constituinte começa os seus trabalhos e originariamente o relator oferece aos seus pares o seguinte texto considera-se inocente considera-se inocente todo cidadão até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória portanto o relator desde o início rejeitando aquela ideia aquela proposta originária de que a execução da pena se vinculasse a simplesmente uma declaração judicial de culpa desde logo o relator da Constituição vincula a ideia de culpa naquele caso de inocência ao trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória o texto muda três vezes durante a tramitação dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte com emendas dos ilustres deputados José Inácio Ferreira do PMDB do Espírito Santo e de outro grande colega da advocacia brasileira que participou ao longo das últimas décadas da história dessa casa e coincidentemente hoje aqui também merecia estar presente o ex-deputado Sigmaringa Seixas as comissões temáticas e de sistematização aceitam emendas propostas por José Inácio Ferreira José Inácio Ferreira e Sigmaringa Seixas e ao final antes da votação do plenário o texto que hoje está no artigo 5º inciso 57 é aprovado e nas emendas ao texto inicial é dito de maneira muito clara que a alteração para a redação atual de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória era exatamente para se evitar as polêmicas decorrentes do conceito de presunção de inocência evoluímos para dizer a vossas excelências é isso que a ordem traz como aprofundamento da reflexão desse histórico julgamento a importância de que não está só em jogo a discussão dos limites do sentido dos efeitos do alcance da garantia constitucional os autores não vieram ao Supremo Tribunal Federal para fazer essa consulta qual é o conceito qual é o conteúdo e a amplitude dessa regra constitucional estamos diante de uma DPF em que o preceito fundamental é desvendado pela Corte nós estamos objetivamente diante de uma ação declaratória de constitucionalidade que tem como foco principal o artigo 283 e é mais uma vez importante aqui também relembrar que esse artigo tem origem em uma portaria do Ministério da Justiça do ministro José Carlos Dias que constituiu uma comissão para uma ampla reforma do Código de Processo Penal Brasileiro constituída na época pelos nossos grandes processoristas penais presidida pela professora Ada e na exposição de motivos no ano de 2001 constava a finalidade desse artigo 283 assinado pelo então ministro José Gregory garantir a impossibilidade de antes do trânsito em julgado da sentença condenatória haver prisão que não fosse de natureza cautelar e nos debates na Câmara dos Deputados e no Senado essa constatação foi inequívoca falará em breve o advogado José Eduardo Cardoso que era deputado federal e foi relator da matéria na CCJ ofertando parecer sobre a tramitação dessa matéria onde constou que a finalidade era exatamente a de impedir a execução da pena antes do trânsito em julgado e em especial para positivar para levar ao código de processo penal a orientação firmada em 2011 no HC 84078 relator ministro Eros Grau mas eu trago aqui outro argumento também do ministro Marco Aurélio que é a evolução histórica dessa matéria no Supremo Tribunal Federal eu vi em alguns votos em alguns pronunciamentos dos ministros favoráveis à execução antecipada uma análise a respeito do percurso histórico do enfrentamento pela corte da execução antecipada da pena mas a observação que faço a corte é que essa análise foi foi realizada de maneira parcial suas excelências que admitem a possibilidade de execução da pena antecipadamente geralmente usam o argumento de maneira repetida que durante 20 anos o Supremo permitiu a execução antecipada da pena esse é um argumento parcialmente verdadeiro parcialmente verdadeiro porque isso diz respeito única exclusivamente as penas privativas de liberdade e aqui chama atenção para um detalhe fundamental dessa história de decisões do Supremo a respeito do princípio da presunção de inocência em 2004 pela primeira vez em um acordo da relatoria do ministro Carlos Veloso o Supremo permite a execução antecipada das penas restritivas de direito início do ano de 2004 ao final de 2004 ambas as turmas da casa a primeira e a segunda turma começam a conceder a Bias Corpus para o fim de impedir a execução antecipada das sanções restritivas de direito por um motivo muito simples sem fazer grandes aprofundamentos em torno do conteúdo e da amplitude do artigo 5º inciso 57 porque há na lei de execução penal a regra do artigo 147 que vedava a execução antecipada das penas restritivas de direito falou-se muito ao longo desses últimos três anos que o Supremo sempre esteve dividido em relação à execução antecipada da pena em relação às penas restritivas de direito que se distinguem apenas na forma de cumprimento das penas privativas de liberdade mas são identicamente sanções penais no ano de 2006 todos os ministros desta casa vedavam a execução antecipada das sanções restritivas de direito em razão de uma norma infraconstitucional que vedava essa possibilidade repito todos os ministros que compunham a casa entendiam que diante de uma lei infraconstitucional que vedasse a execução antecipada da pena não poderia o Supremo permiti-la votavam dessa maneira ministros que entendiam pela possibilidade de execução da pena antecipada da pena privativa de direitos antecipadamente ministro Carlos Veloso ministro Alain Grace ministro Joaquim Barbosa além naquele tempo do ministro Sepúlveda Pertence Celso de Mello Marco Aurélio Gilmar Mendes César Peluso Ayres Brito Eros Grau e Ricardo Lewandowski embora integrando a corte um pouco mais à frente e não conseguimos localizar uma decisão específica da ministra Carmen Lúcia mas também sua excelência em obter dictum no HC 92 275 de 22 de novembro de 2007 com base na compreensão unânime do Supremo à época afirmou o seguinte a pena privativa de liberdade fora substituída por duas penas restritivas de direitos as quais somente se executam depois do trânsito em julgado da condenação artigo 147 da lei de execução penal portanto o argumento que queremos trazer nesse momento é que o enfrentamento dessa matéria deve se dar da mesma maneira com a mesma objetividade e simplicidade com que lá em 2006 a unanimidade dos ministros dessa casa entendia que não é possível executar antecipadamente uma condenação diante de uma norma específica que vede essa possibilidade em conclusão senhor presidente senhores ministros o entendimento da ordem dos advogados do Brasil é no sentido de reafirmação da constituição da república é no sentido de reafirmação da independência e da liberdade do poder legislativo entende a ordem dos advogados do Brasil que em nome da força normativa da constituição em nome da afirmação histórica das garantias individuais a ação declaratória número 44 deve ser julgada procedente muito obrigado agradeço o eminente advogado doutor Juliano Breda e agora dividirão o tempo para falar em nome do requerente Partido Comunista do Brasil os doutores Fábio Tofixi Mantob e José Eduardo Cardoso a critério próprio deles a divisão excelentíssimo senhor presidente eminentes ministras eminentes ministros doutor vice-procurador geral da república a constituição portuguesa senhor presidente no seu artigo 32 ela diz o seguinte todo o argüido se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação em artigo praticamente idêntico a constituição italiana no seu artigo 27 diz o imputado não é considerado réu até condenação definitiva o nossa a nossa constituição federal portanto não é a única como muito se disse nos últimos anos a consagrar a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação e a razão para que algumas constituições principalmente na Europa adotarem o trânsito em julgado como marco para o início do cumprimento da pena é sobretudo após no pós-guerra depois dos traumas dos regimes totalitários houve uma percepção ministro Celde Mello de que era necessário constitucionalizar o processo penal o processo penal as garantias do processo penal a ampla defesa o contraditório a proibição da prova ilícita o direito ao silêncio e tantos outros comezinhos princípios não poderiam ficar à mercê do legislador ordinário à mercê das intempéries políticas era necessário que houvesse um núcleo duro e era necessário haver um controle constitucional do processo penal ao contrário do processo civil o ministro Fux cuja perspectiva de efetividade é a da satisfação do interesse do credor no processo penal não no processo penal a efetividade o justo no processo penal é o processo conduzido dentro das palizas constitucionais dentro dos princípios legais e constitucionais senão não há processo justo e é por isso que uma corte constitucional hoje moderna não pode se abster não pode renunciar ao poder de exercer o controle constitucional do processo penal e é por isso que não pode haver condenação não pode haver cumprimento de pena antes que a corte constitucional examine os recursos que questionam as ilegalidades e as ofensas à constituição que podem ter ocorrido durante o processo essa é a razão esta é a razão para que a suprema corte e o superior tribunal de justiça aqui no Brasil não podem deixar de examinar uma demanda que questione graves violações da lei e da constituição e vejam vossas excelências que no Brasil essa não é uma preocupação meramente abstrata teórica ela emana de dados concretos nós temos infelizmente talvez por causa de nossas proporções continentais eminente ministro relator eminente ministro Lewandowski nós temos até hoje mesmo depois de 30 anos da constituição nós temos um descompasso quase que total entre a forma como julgam as cortes estaduais e a forma como julgam o superior tribunal de justiça ministro Fachin e o supremo tribunal federal os tribunais uma pesquisa feita pela fundação Getúlio Vargas há alguns anos mostrava que 50% dos habeas corpus impetrados contra decisões do tribunal de justiça de São Paulo era objetivando o cumprimento de súmulas do STJ matérias sumuladas do STJ e para não ir muito longe vejam que coincidência feliz coincidência para a tese que se sustenta hoje no próprio habeas corpus julgado em 2016 nesta casa no qual houve a mudança de entendimento para permitir a execução provisória da pena o regime de cumprimento de pena foi modificado no STJ o tribunal de justiça fixava o fechado não fosse uma liminar concedida pelo ministro Teori que depois veio a ser cassada no julgamento do mérito o início do cumprimento da pena teria se dado num regime ilegal de pena num regime que tinha sido fixado pelo tribunal e que foi alterado no Superior Tribunal de Justiça então vejam vossas excelências que há razões de sobra para que não se possa implementar um julgamento justo no Brasil e num estado de direito sem que tenha sido feito o controle de constitucionalidade e vejam também vossas excelências que a prisão continua sendo possível mesmo dependente da decisão desse julgamento o Brasil é um dos países que mais prende antes do trânsito em julgado mesmo quando vigia o entendimento anterior que iniciado em 2009 o Brasil prende preventivamente talvez é um dos mais um dos que mais prende no Brasil ministro Rosa Weber nós temos uma das maiores populações de preso provisório do mundo aqui no Brasil isso vai continuar acontecendo o que não dá para ver é uma decisão carimbo decisão automática de prisão o que eu quero dizer a vossas excelências para encerrar é que uma corte constitucional data máxima vênia não pode ceder a ânsia de luxúria desta amante infiel chamada opinião pública nós precisamos resistir a isso senhores ministros o grau civilizatório de um povo permissa a vênia não se mede pelo número de instâncias que ele exige para condenar mas ele se mede pela forma como esse povo protege e garante as suas cláusulas pétreas e a sua constituição federal muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhor relator senhoras ministras senhor ministro representante da adulta procuradoria de real da república toda a discussão como foi bem enfocada pelo doutor fábio do fico diz respeito a exata dimensão e latitude que deve ser dada ao artigo 5º inciso 57 da constituição federal lá está inserida uma expressão trânsito em julgado o sentença que transita em julgado o significado dessa expressão é indiscutível o significado dessa expressão está incorporado nos léxicos jurídicos há décadas trânsito em julgado significa sentença que não comporta mais recurso significa na linguagem de Libman aquela sentença que gera a definitividade dos seus efeitos erga hominis na perspectiva da sua intangibilidade trânsito em julgado em síntese significa trânsito em julgado podemos gostar ou não gostar disto podemos discordar da constituição podemos dizer que ela é retrógrada que ela é atrasada mas é o que a constituição diz pode-se utilizar qualquer instrumento hermenêutico qualquer instrumento exegético é o que está lá e é esta constituição que nós juramos defender é esta constituição cidadã que nos garante o estado de direito por isso senhores ministros senhoras ministras há que se respeitar a constituição e a expressão trânsito em julgado não foi colocada lá por acaso senhor presidente ela tem uma lógica sistêmica ela tem uma lógica axiológica essa lógica é que esta constituição cidadã garante acima de tudo e de todos a dignidade da pessoa humana e a liberdade estes são os valores fundamentais que lá estão colocados e por isso se assegura que aquelas restrições a estes valores só podem ser dadas quando a certeza jurídica alcança o seu grau máximo e com isto se vincula a competência desta corte somente quando esta corte não mais puder se pronunciar é que efetivamente se pode cercear esta liberdade tenho ouvido senhores ministros alguns argumentos com os quais eu quero dialogar apregou-se muito um consequencialismo jurídico que a meu juízo não é aplicável ao direito penal mas vamos dialogar o primeiro argumento que se coloca é que esta decisão acabaria com a violência com a ilicitude e que esta decisão eliminaria o sentimento de impunidade me permitam dizer senhores ministros não com uma autoridade que não tem mas com a experiência de quem viveu como titular do Ministério da Justiça mais de cinco anos o principal problema da ilicitude e do sentimento de impunidade está no nosso sistema prisional é lá que está o crime é comandado dali lá pessoas entram pequenos delinquentes e saem grandes membros portentosos membros de organizações criminosas é lá que está o problema nós não temos unidades prisionais salvo honrosas exceções que permitem uma mínima possibilidade de recuperação é entrar lá e destruir vidas é entrar lá e sair destruído nós queremos ampliar isto é isto para combater a violência pois é exatamente assim que nós fornecemos o tônus de sobrevivência das organizações criminosas é quando nós colocamos pessoas lá sem qualquer reflexão e que até poderiam sair mais tarde e essas pessoas são cooptadas por essas organizações e saem de lá grandes delinquentes ou nós resolvemos o problema do sistema prisional no Brasil ou não parará a impunidade e posturas interpretativas como estas que contrariam a constituição apresentam uma pseudo situação de causa e efeito que não ocorre ela não ocorre não é prendendo desta forma que nós resolveremos o problema só agravaremos o sistema e se dirá construam mais prisões eu tentei construir com o ministro tentei não há verba para suprir esse déficit não há e mais ninguém quer um presídio para chamar de seu ninguém quer ninguém quer um presídio na sua cidade os governadores não querem traz desgaste político o custo é altíssimo não tem como resolver esse problema a não ser enfiar pessoas como gado atrás das grandes vamos continuar seguindo essa linha se fizermos isto poderemos até ter o aplauso no primeiro momento porque as pessoas pensam que tudo se resolverá estaremos tratando um tumor uma pequena pastilha uma pastilha que faz cessar a dor momentânea nós estamos agravando e alimentando esse tumor não é justo pisotear-se a constituição cidadã para termos uma política que joga contra a sociedade que joga contra os seres humanos que aniquila vidas porque basta colocar alguém atrás das grades para que essa pessoa nunca mais se recupere com honrosíssimas exceções honrosíssimas exceções um outro argumento que tenho ouvido senhores ministros e senhora ministra diz respeito a que bem a eficácia disso pouco se revê as decisões pouco se revê as decisões na verdade as decisões são quase sempre mantidas porque aqui só se discute questões de fato de direito não se discute questões de fato senhores o direito penal moderno no estado de direito exige a discussão de limites da ação estatal e é por isso que esta corte tem um papel fundamental nesta questão porque é ela que é a guardiã da constituição e não pode abdicar dessa prerrogativa não pode abdicar dessa prerrogativa é ela que tem que dizer em último grau se o estado agiu bem ou agiu mal estatísticas vejo recentemente um artigo muito interessante doutor Marco Aurélio Carvalho do grupo prerrogativos a que pertenço e doutor Pedro Carriello que apontam números números que nem sempre são coincidentes com outros que dizem que a eficácia pequena eu não vou entrar neste mérito senhores ministros porque seres humanos não são insumos econômicos seres humanos não se medem por estatística um médico que cometa após ter salvado um milhão de pessoas clinicando um erro uma imperícia numa cirurgia perde a sua licença o judiciário o judiciário não pode ser avaliado por outra regra pode ter prendido muito bem mas se prende alguém destruindo a sua vida tem que ser recriminado e é o que a constituição quis fazer a constituição quis fazer isto dar segurança máxima para que alguém pudesse perder um bem tão precioso como a liberdade mas as pessoas vão ficar soltas e a impunidade para isso existe a prisão preventiva para isso o sistema dá resposta se as pessoas trazem risco à sociedade muito bem que se prenda preventivamente mas não coloquemos atrás das grades pessoas que não dão risco apenas porque o sistema judiciário é moroso é moroso? é moroso é ruim ser moroso? é mas não é abolindo direitos que eu resolvo essa dimensão vamos sentar vamos discutir vamos resolver o sistema vamos dar mais situações sérias vamos criar vamos juizar a destrução vamos fazer o que quiser e menos pisotear sobre a constituição menos isso menos trancafiando pessoas que depois podem sair não importa o número são vidas humanas não é gado não estamos falando de arroba de carne estamos falando de vidas vidas destruídas e quem tiver dúvida visite um presídio visite um presídio eu vi cenas como ministro horrorosas de cabeça sendo decapitadas e transformadas como jogo de futebol porque seres humanos seres humanos senhores ministros que não são tratados como seres humanos agem como bestas feras e é o que nós estamos produzindo com situações interpretativas como esta a opinião pública me desculpe não se pode confundir opinião pública com um senso comum opinião pública exige discussão profunda amadurecida refletida discussão de estudos hoje esta resposta é epidérmica é utilizada como argumentos retóricos sem nenhum estudo não se discute o sistema prisional para se discutir essa possibilidade que aqui hoje efetivamente se decide fosse o senso comum valer venhamos a abolir os tribunais e vamos transformar a justiça naquelas arenas romanas em que o imperador via sim ou não é assim que nós vamos tratar os seres humanos senhores estamos no estado de direito e como tal devemos respeitá-lo respeitemos a constituição respeitemos aquilo que nós juramos romper é o que peço a vossa excelência agradeço aos doutores fábio tofique semantove doutor jose eduardo caduoso nós temos ainda cerca de duas horas de sustentações orais eu sugeriria nós fazemos um intervalo mais curto retornarmos por volta de 16h30 e irmos até 18h30 que eu penso que seria o tempo suficiente para encerrar porque há alguns oradores que já manifestaram que não usarão todo o tempo então poderíamos concluir todas as sustentações ainda na data de hoje declaro suspensa a sessão e irmos